Eu sou o artista visual Dérmice Salgado, sou artista aqui de Parintins. O meu muro está localizado na rua Genibentes, famosa Rua Larga, aqui do bairro do Itaúna 2. O meu mural, o nome dele se chama Matriarcas, é um mural inspirado na toada matriarca do Boi Boa Caprichoso. Todos nós nascemos de uma mulher, e por que não homenagear essas mulheres guerreiras, batalhadoras, seres de luzes que existem dentro das nossas vidas. Deram tudo para nos criar, para nos educar, e por isso estamos aqui. Eu presto essa homenagem a essas grandes mulheres. E esse é o terceiro ano que eu estou participando do projeto Galeria Cidade Aberta. É um projeto do Governo do Estado do Amazonas, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, dando oportunidade para o artista parintinense produzir suas obras. E nesse mural eu faço parceria junto com um amigo meu, artista visual também, Dernison Rosa, grande parceiro meu. E gostaria também de agradecer a Shell Williams, que está patrocinando o nosso mural, com as tintas que estão sendo utilizadas dentro do nosso mural. Obrigado, Shell Williams! Olá, meu nome é Diego Mar, sou professor da Universidade do Estado do Amazonas e curador do projeto Parintins Galeria Cidade Aberta. Um projeto que chega há três anos e é um sucesso, está mudando a cara de Parintins. São, no total, 30 murais que alteram a paisagem, ajudam a construir cidadania, melhoram a forma como cada cidadão interage com o espaço urbano. É isso que a gente quer, transformar a cidade pela arte num lugar que é um celeiro de artistas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti